Durante três dias, estudantes do ensino médio de diferentes regiões de Minas debatem na Assembleia as melhorias no ensino escolar. Este é o tema da edição do Parlamento Jovem 2024. A etapa final começou nesta quarta-feira. Eles vieram de todo o Estado. São 150 representantes de 133 municípios. E já participaram das etapas municipais e regionais do Parlamento Jovem. Chegam com várias propostas. A Erika quer mais transparência na gestão escolar. Saber o que está sendo gasto, entendeu? Os ganhos do governo, como está sendo, quem está ajudando, quem não. Sabe o que está entrando, o que está saindo. Então a gente queria mesmo saber sobre isso. Já a Maria Fernanda pede mais assistência psicológica para os estudantes. Ela justifica que a saúde mental é estratégica para o aprendizado. A gente não sabe como é o dia a dia da pessoa, o que ela passa, como é a relação com a família. Então talvez um apoio nas escolas realmente seja uma necessidade que a gente precise e talvez seja uma forma de melhorar o nosso aprendizado, o nosso foco principalmente. A jornada destes jovens foi acompanhada pelos coordenadores locais, como a Luzia, que veio de Rio Piracicaba, região central de Minas, e gostou do engajamento dos estudantes. Até os alunos mais tímidos conseguiram se soltar, definiram opiniões, se expressaram bastante. No geral também a participação nos grupos de trabalho foi possível ver essa grandeza de debate, de discussão. O Parlamento Jovem é um programa de formação política de estudantes do ensino médio realizado pela Assembleia por meio da Escola do Legislativo, em parceria com câmaras de vereadores e com o apoio da PUC Minas. O tema deste ano, Melhorias no Ensino Escolar, aborda discussões sobre o ambiente de aprendizagem, gestão democrática e desigualdades educacionais. Este primeiro dia da etapa estadual foi de preparação para os grupos de trabalho e a plenária final de sexta-feira. Teve ainda dinâmicas para embasar a decisão dos jovens sobre o tema que será escolhido para o ano que vem e outros momentos lúdicos para que os participantes de diferentes lugares de Minas pudessem interagir. É importante para a melhor integração das pessoas nos projetos de lei e a gente vai ter que discutir mais tarde, então é bom ter um bom entrosamento e também para a gente se conhecer mais e ficar mais à vontade no ambiente que a gente está. O documento final, com as propostas que forem aprovadas, será entregue à Comissão de Participação Popular. As sugestões podem resultar em iniciativas como projetos de lei e pedidos de providências a órgãos públicos. Espero sim que não fique só no papel, espero sim que eles botem para funcionar mesmo a nossa proposta.